Paz e bênção para você e a sua família neste domingo, dia do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana e nesta semana, de modo muito especial, nós vamos pedir a Deus uma graça. Aumenta a nossa fé. Depois da Léxio Divina de ontem, fiquei pensando, rezando aquela palavra, e de fato, a gente precisa pedir isso a Deus. Aumenta a nossa fé. Nós vamos pedir durante essa semana, de hoje até sábado, para que o Senhor nos dê uma fé mais viva, mais forte, mais profunda em Deus, mais sólida, uma fé madura. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque eu acredito que pela fé em Deus nós podemos mover montanhas e realizar em Deus graça e bênção e o impossível, claro, pelo poder de Deus na nossa vida. Vamos juntos, então? Iniciar a Léxio Divina deste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Hoje é um dia muito especial, porque é a solenidade de São Pedro e São Paulo. Lembra que eu falei no dia 29? É transferido para o domingo. Então, hoje, neste domingo, é dia de solenidade de São Pedro e São Paulo. Duas colunas da igreja, claro, dois apóstolos importantíssimos, que nós temos muita gratidão. Vamos à leitura, então. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, Um dos profetas disse de Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje é sempre aplicado no dia de São Pedro e São Paulo, esse encontro de Pedro com Jesus, e a manifestação, a expressão da sua fé. Nós chamamos esta palavra, né, da profissão mais importante de fé de Pedro, porque é o momento em que ele declara o que Jesus veio revelar. Então, neste momento é muito forte. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Este texto é um momento muito importante do encontro de Pedro com Jesus, e Pedro expressando a sua fé. Pedro está crendo. Este é o texto, tá? Partindo daqui. Este texto é o texto em que nós ouvimos a expressão e a manifestação da fé de Pedro diante de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isto que é importante. O que é fé? Fé é adesão. Então, se nós estamos pedindo para Cristo, para Jesus, aumentar a nossa fé, temos que aumentar a nossa adesão a Deus. E como a gente aumenta a nossa adesão a Deus? Só dizendo, tu és o Cristo, isto é uma revelação, é uma verdade revelada em Cristo, proclamada e acreditada por Pedro, tradicionalmente passada e transmitida aos cristãos até chegar a nós, mas que tem que ser vivida. Percebeu tudo isso? É todo esse itinerário. Então, nós acreditamos no que os apóstolos acreditaram. Esta verdade, que Jesus é o Cristo, foi revelada. É Deus revelando, através do Seu Filho, quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso que enviou o Seu Filho para nos salvar. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Mas eu preciso não só saber disso, não só ouvir isso e não só proclamar, mas eu preciso aderir a isso, cada dia mais. Aderir aos seus ensinamentos, aderir à sua palavra, à sua vontade, ao seu amor. Esses dias, alguém disse assim pra mim, Rodrigo, eu vi fulano na igreja, presta atenção. Alguém que eu tinha uma grande tristeza, mágoa, uma diferença. E quando eu vi, eu falei, nossa, Deus me livre de encontrar essa pessoa. E depois eu cortei o caminho, comecei a conversar com outra pessoa, e na hora que eu fui embora no portão da igreja, eu reencontrei ela. Na hora que eu reencontrei, eu tive a oportunidade, porque a gente se cruzou o olhar, e eu cortei o caminho e fui embora. E eu disse assim, e como você ficou? A pessoa falou assim, eu fiquei mal, porque não é isso que o Evangelho diz, não é isso que Jesus diz. Então, eu fiz uma coisa, eu procurei essa pessoa durante a semana, e eu pedi desculpa. Só que a pessoa me fez mal. Em um momento da vida, aquela pessoa me causou mal. Eu não preciso pagar o mal com o mal, e muito menos guardar ódio dessa pessoa. Não é assim que se procede. Na adesão à fé, Ah, mas é que, olha, sinceridade, com todo respeito a você que está assistindo, e rezando comigo, não tem é que, não tem é si. O que tem é o que Jesus falou. E a gente tem que ser obediente a ele. Quem aqui acompanha minhas redes sociais, mensagem, semente do dia, né, Alexo Divina, eu tenho falado sobre isso. Deus não depende de nada para abençoar você. Deus não depende, por exemplo, do que acontece no Brasil para você ser uma pessoa próspera. Só que você tem que obedecer a sua palavra. Se você tem coragem de obedecer a Deus, ninguém vai parar você. Ninguém vai parar você. Veja que Deus abençoou Daniel na Babilônia, Deus abençoou José no Egito, Deus abençoou Isaías no deserto, o povo de Deus, durante 40 anos Deus sustentou. Então o clima era hostil, o lugar não era próprio, era muito difícil, tudo estava contra. Mas Deus abençoou o seu povo, porque eles obedeceram, e quando desobedeceram, não dava certo. Então se você quer entender a bênção de Deus, vai ao Deuteronômio capítulo 27, lá está escrito assim, se você obedecer a Deus, se você obedecer a sua voz, essas bênçãos, capítulo 28, virão sobre ti. Percebe? Lá fala sobre bênçãos e maldições, né? Capítulo 27 e 28. Então, veja que coisa maravilhosa. A obediência a Deus, aos seus mandamentos, princípios, ensinamentos, seu evangelho, ao que ele é. A obediência ao que ele é, é que vai nos transformar em pessoas prósperas, felizes. Porque veja, quando Pedro fala, tu és o Cristo, Jesus diz, feliz és tu, Simão. Então a felicidade está associada à verdade, à revelação de Deus, que ele é o Cristo. Então felicidade não tem a ver com ter coisas, com chegar em lugares, com possuir coisas, com realizar situações. Felicidade tem a ver com você, sobrenaturalmente, receber a graça de Deus, e na natureza, cumprir a sua palavra. Pela graça, não por nossas próprias forças, não conseguimos, mas pela graça, pelo auxílio de Deus, no dia a dia, eu ir cumprindo os seus princípios, seus preceitos, seus mandamentos. E isso vai fazer com que Deus te abençoe. Então não adianta você falar assim, ah, se minha mãe fosse assim, se o meu pai fosse assim. Não. Ah, se eu morasse em tal país. Deus pode te abençoar em qualquer território, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não importa onde você está. A crise que estamos vivendo, ou que poderemos viver em qualquer área da vida, seja uma crise conjugal, familiar, financeira, econômica, política, seja o que for, Deus independe de situações para abençoar você. Ele é soberano a tudo isso, mas Ele precisa que você obedeça, porque essa é a condição da sua palavra. Eu te daria as chaves do reino dos céus para você ter comunhão comigo. Tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Percebe o que é forte? É muito poderoso. Ou seja, a minha ligação com Deus. E fé tem a ver com isso. E o que é religião? Religação. Ligar. Religar. Tudo que você ligar no céu. Como que tem gente que diz que não precisa da igreja? Sem a igreja a gente não liga e não desliga, não religa. Então religião vem de religação. Religar a minha vida com Deus. Através dos princípios do céu aqui na terra. Senhor nosso Deus, eu quero orar agora por todos os nossos irmãos católicos, e também não católicos, que são cristãos e até pagãos de outras religiões, denominações, que eu sei que assistem também a Léxia Divina, e pedir agora que cada um possa proferir com a boca, com o coração, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não é outra coisa, a não ser o Filho de Deus. Ele é o Senhor, que trouxe para nós a salvação. Nós queremos crer nesse anúncio, contemplar, viver, comungar, e claro, testemunhar isso. Cada dia a mais, Jesus, nós te pedimos, que cada dia a mais, o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos viver a verdadeira alegria por sabermos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor possa tocar seu coração, para que você, no dia de hoje, esteja como o Pedro. Assuma a sua fé. Olha só que bonito. É muito importante essa questão da palavra assumir. Então, a sua missão do dia de hoje, sua ação do dia de hoje, tem a ver com isso. Assuma aquilo que você acredita. Por mais que doa, por mais que você tenha que fazer transformações significantes na tua vida, assuma aquilo que você acredita. E ninguém vai parar você. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar. Tua frente para te guiar, atrás de ti, para te preservar. Acima de ti, para te abençoar. E dentro de ti, para te conservar. E que ele te conserve nesse amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos fazendo a campanha Deserto Florirá. Durante a semana, eu falei alguns dias, por exemplo, ontem eu não falei, eu sei que vocês acompanham todos os dias, né? Se você puder, adquira o terço, através desse telefone, que está aqui na tela, do WhatsApp, na verdade. Manda mensagem, adquira o terço, e amanhã eu vou falar mais da campanha, que está acabando. Nós já estamos quase distribuindo todos os terços que ganhamos, e vamos fazer. Me perguntaram no comentário aqui, Rodrigo, só quem comprar o terço vai poder participar da campanha de oração? Claro que não. Claro que não. Todos vão poder participar. Uma campanha de oração. Vamos iniciar. Tá bom? Só estamos terminando de distribuir os terços. Se você quiser, adquira o seu, no valor de R$50, já, com o frete. Se você puder, se você puder, adquirir dois, para você dar de presente para uma pessoa, ou até mesmo, se você não vai dar de presente, você pode adquirir, para vender para um amigo seu, para a gente, você compra um para você, e um para ele. Por que eu estou falando isso? Porque, ou duas pessoas, compraram junto, porque o frete tem ficado muito caro. E, só para você ter ideia, metade desse valor de R$50, tem ficado no frete. Mas, quando vai dois, é o mesmo valor, três é o mesmo valor. Então, se vocês puderem comprar juntos, olha, vamos comprar juntos, vem aqui, pertinho da minha casa, a gente compra junto. Você pode comprar dois, de presentear alguém, tá bom? Mas, se você quiser comprar só um, não tem problema. O importante da campanha, é você participar, tá bom? Deus abençoe você, e a gente se encontra amanhã. O meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, eu creio, o meu deserto florirá.